Filho, aqui de cima estou te olhando Sei das lutas que você está enfrentando Mas também sei que és forte porque eu te fiz assim Em nenhum momento esteve sozinho Eu andei contigo todo o caminho Se chegou até aqui foi porque eu te sustentei Lembra quando tropeçou, mas nem mesmo caiu Fui eu que estava lá Agarrei a tua mão pra não te ver no chão e não se machucar Lembra de quando chorou nas noites turbulentas Eu estava lá cuidando de você Eu sou teu Deus e cuido de você Eu te conheço por dentro e sei do teu sofrimento Mas tua dor não é maior do que o meu amor por ti Tenho controle de tudo O tempo está em minhas mãos Você não precisa chorar Isso logo irá passar Pois eu estou aqui Lembra quando tropeçou, mas nem mesmo caiu Foi eu que estava lá Agarrei a tua mão pra não te ver no chão e não se machucar Lembra de quando chorou nas noites turbulentas Eu estava lá cuidando de você Eu sou teu Deus e cuido de você Eu te conheço por dentro e sei do teu sofrimento Mas tua dor não é maior do que o meu amor por ti Tenho controle de tudo O tempo está em minhas mãos Você não precisa chorar Isso logo irá passar Pois eu estou aqui Eu coloco minhas mãos em tuas feridas E sarro hoje o teu coração Esse deserto não é para toda vida Estou te ensinando em meio à provação Te ensinando a confiar em mim Te ensinando a nunca desistir Meu filho, tenho algo especial pra você Prepare o coração Vou te surpreender Eu te conheço por dentro E sei do teu sofrimento Mas tua dor não é maior Do que o meu amor por ti Tenho controle de tudo O tempo está em minhas mãos Você não precisa chorar Isso logo irá passar Pois eu estou aqui 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 Obrigado.